Qual acessório que você usa quando esfria? Echarpe, chapéu e luva, né? Principalmente echarpe e luva. E a Maria Chica Acessório está com uma coleção maravilhosa de peças customizadas e também peças lisas que a gente vai estar mostrando no nosso editorial. Eu estou aqui com a Márcia para mostrar algumas novidades da loja. Tudo bem? Tudo bem, e você, Val? Sabe que eu comprei essas luvas aqui tudo na Maria Chica, né? Exatamente. É, porque elas são de pelico, toque e tem P, 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 M, G, G, G. Tem, tem, tem. Quer dizer, dá para homem usar. Sem o botão, sem os detalhes. Gente, é um luxo, é agradável, gostosa. E é legal assim que a mulher brasileira aderiu a esse acessório, né? Que é uma peça super chique, bonita, elegante, luxuosa. Mesmo a gente não tendo muito frio, quando faz um friozinho, a gente já quer colocar, porque ela fica super charmosa. A gente até tinha, não tem mais aquela que tem a pluminha, né? E essas aqui são super básicas e uma coisa que você falou é bem legal. Ela sem numeração, a luva tem que encaixar na tua mão. Para quê? Para você poder ficar cômoda, poder usar direitinho. Para ficar charmosa, uma segunda pele. E ficar charmosa, ó. E, ó, dá para perceber que isso aqui é uma pelica super fina. Não é aquela coisa dura que fica parecendo um robô. Não, não, não. Olha a bege que bonita. Bem básica, bem prática. Então, assim, o legal... Olha, tem com botão, tem com velcro, tem com lacinho. E diversas cores aqui, mais as que a gente vai estar mostrando no editorial. E esses lenços? A gente tem uma linha de peças. Esse cachecol é lindo, é da Canale, né? Tonte, beleza. Ele fica maravilhoso. Ele fica, parece um rococó no pescoço. E a mistura, né? É a mistura. Olha, pedraria, paetê, placas, tecidos... Você coloca um casaco básico, coloca ele um brinco um pouquinho maior, né? O botão fica lindo. E, assim, o lenço, o cachecol, o e-sharp, também nós, brasileiras, aprendemos a usar, né? Isso aqui é uma coisa que usa até no verão, né, Márcia? Usa até no verão. A pessoa põe uma camiseta, uma camisa branca, joga isso, dá um super efeito. Dá um super efeito. E essas peças da Canale, então, são incríveis, né? São únicas, né? São únicas. Mesmo que você compre duas peças iguais, elas não são parecidas. Inclusive, elas não são iguais, mesmo assim, elas não são iguais. É, o que é customizado, né? É customizado. Feito uma a uma. Uma a uma. E, além disso, né, Val, a gente gosta de mostrar sempre as peças mais diferentes. Esse aqui também é super bonito, ó. Ele fica bem legal no pescoço. Levíssimo também. Levíssimo e fica, olha, fica lindo. Maravilhoso. E, então, assim, além dessas peças todas, a gente tem uma outra linha de luva, que não é de pelica, que é uma linha, assim, tipo um feltro, sabe? Que também é super gostosa. A gente até está mostrando no editorial. Exato. E, além desses lenços customizados, a gente tem as pachiminas lisas, o xadrez, os listrados, umas peças maiores. Muita gente, nessa época, viaja, então é legal levar um bom lenço. Às vezes, você não quer encher tua mala de roupa, mas você pode levar dois casacos e quatro lenços, você vai ter quatro roupas diferentes para sair nas fotos e ficar legal. Mudando o acessório. Mudando o acessório. Você está com uma linha também de chapéu super bonita, né? A gente está mostrando que tem esse, tem aquele, tem outro menorzinho também, tá? O chapéu também é uma coisa que a brasileira aprendeu a usar, né? No frio tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ou mais a ver, né? E é legal, né? Quando você viaja para um lugar mais frio que onde a gente está, com muita gente agora aproveita e viaja para Gramado, Buenos Aires. Então, assim, essas peças são lindas e, assim, eu falo que isso faz a diferença na tua viagem. Com certeza, por onde você passar, as pessoas vão te olhar. Com certeza. Essas peças da Canale não tem adulta. Você vai conferir o nosso editorial. Todas essas peças que você vai ver no editorial, toda essa linha de luva, cachecol e chapéu, você encontra aqui na Maria Chique. Isso é uma pequena amostra. Vindo aqui, você vai ver o arsenal que a Marcia tem. E o interessante, o melhor de tudo, essas luvas são um luxo. Não precisa cair neve. Isso aqui é para fazer um charme. Fez um friozinho, você coloca uma luva, tira, segura na mão, enfim. Dá um ar sofisticado e é uma peça e um acessório de inverno. É isso, Marcia? É isso, Val. Então, confira o nosso editorial e passe aqui na Maria Chique Acessórios. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Maria Chique Acessórios, em Cascavel, em dois endereços e Foz do Iguaçu. Você está assistindo Via da Moda. Oferecimento